Música Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação Estamos aqui na missão de Aracaju para rezar por suas intenções nesse ofício Ela que vem em nosso favor, a Virgem Soberana Ela que nos livra do inimigo, ela que nos ajuda nas batalhas E eu, graças a Deus, não estou sozinha, comigo está a Ju Apolinário, bem-vinda minha irmã O Gui também, meu irmão de comunidade está aqui, Samuelzinho, fiel Está aqui, graças a Deus, e toda a equipe Canção Nova Para rezar por você, por suas intenções Entregue a Virgem Maria agora, aquilo que preocupa com o seu coração Aquilo que você traz como intenção, seus impossíveis Entrega para ela agora, vamos juntos rezar Esse ofício da Imaculada Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus, dizei, anunciai, os grandes louvores A Virgem Mãe de Deus, seja em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do Pai, do Filho e do Espírito Santo Maria do Pai, do Filho e do Espírito Santo Rainha dos Céus e das Virgens Virgens Estrela da Manhã, Deus vos salve cheia De graça divina, formosa e louça Dai pra essa Senhora em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Verbo com o qual criou Terra, mar e céus e vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus vos escolheu e já muito antes Em seu tabernáculo morada vos deu Ouve Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança O merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus nos salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre de toso Diana concebida Sois mãe criadora Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem a criou Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de Vossa Piedade E alcançai-me De Vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança O merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Amém Deus vos salve Trono Do Grão Salomão Arca do concerto Velo de geleão Iris do céu clara Sarça da visão Favo de sanção Florescente vara Deus vos escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento Por merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade Templo Alegria dos anjos Da pureza Exemplo Que alegras os tristes Com vossa Clemência Porto de deleite Palma de paciência Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Simbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma vara Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós, Senhora Entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres Guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma Caridade Sempre Abrasada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Mulher tão forte Ó invicta Judite Que vos alentastes O sumo Davi Do Egito Curador De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria No Ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa Primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum Pecador Desamparás Nem desprezás Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem Aventurança O merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba Às somas Alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios Claros Do sol Da justiça Esplandece a virgem Dando ao sol Cobiça Sois lírio Formoso Que cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós a quebrantais Com vosso poder Dos cegos Errados Vós Alumiais Fizestes Nascer Sol Tão Fecundo E como Com nuvens Cobristes O mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Amém Rogai a Deus Deus Em pessoas Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve virgem, mãe imaculada Rainha de clemência, de estrelas coroadas Vós acima dos anjos, sois purificada De Deus a mão direita, estás de ouro ornada Por vós mãe da graça, mereçamos ver Adeus nas alturas, com todo prazer Pois sois esperança dos pobres errantes E seguro porto aos navegantes Estrela do mar e saúde certa Porta que estás para o céu aberta É óleo derramado, virgem vosso nome E os servos vossos usam sempre amado Ouve, mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, busco amores meus Oração Santa Maria Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia Estas orações para quem nossa guia Lá diz vós adiante e na agonia Vós nos animeis, ó doce Maria, amém Oremos Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Nós queremos agradecer você Que esteve conosco, que rezou conosco Quero aqui agradecer os meus irmãos Que estiveram aqui comigo Ju, Gui, Samuel E fique agora com a programação Da canção nova Deus abençoe você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém